Vem, vem, vem! 30! 20 segundos! Oue Revista! Oi? Essas botões aí chama atenção, mano. E o que? Já estamos aqui, chegamos, está tudo pronto aí? Sim, bemληza. Beleza. Sim, eu vou sentar aqui no banquinho enquanto isso. Deixa eu ver se o caminhão vai estar lá porque o caminhão as vezes sona. Ô, mano, diz o embestido para ficar. Ele tá ligado aí, mas ele vai sentado um pouco pra quê, velho? Sim, 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 deixa aí, gente. Pode simular, pode simular. Castelo, a moto não pode ficar aí. Se a polícia vier a moto, vocês vão querer parar, entendeu? A polícia tá passando aqui. Pode parar, se ela parar aqui, não vai. Nós tá tirando dinheiro, isso, deixa aí. Nós tá tirando, se a polícia parar, nós tá tirando dinheiro, entendeu? Normal. Vai tá tipo no caixa. Com a moto ali em cima aí, dispara, entendeu? Ó, avisa pro Castelo que eu tô no sala de jogos H1Z1. Ô, Caverinha, não fala no jogo não, mano. Pô, Caverinha tá falando... Saiu do prédio ali falando, não sei o que lá de assado. Porra, aí pode tudo, mano. Vou puxar ele aí, velho. Tô puxando já, velho. Tô puxando, mano. Já dei permissão até pra ele entrar na sala aí, velho. Ai, eu tô usando! Merda! 30 segundos! Caralho, viado. Fiquei a esperar. Eu não sabia que tava funcionando. Já era. Ah, velho, já era, velho. Vai, vai, vai. Já era, velho. Já mudou na moto! Já mudou na moto, já você! Vem, 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 vem! 30, quantos segundos? Quantos segundos? Não vai dar, não vai dar. Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! Vem pra moto, vem pra moto! O que tá acontecendo aqui, gente? O que que é isso? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo, senhor? Ai! Alô? Nossa! Ai, ai! Ai, caímos! Meu senhor, o que aconteceu? Caímos! Caímos! Aonde que eu tô indo? Tem que ir em pé agora! Caralho! Sabia que ia dar tudo errado com o cabelinho e sai mudança de plano, mano! Ai, 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 ai! Cuidou o braço aqui! Ai, ai! Olha o seu policial! O seu policial? O seu policial? Oi! Fala, querido! O que que tá acontecendo? Eu tava sentado no banco da praça! Tem dois aqui já! Eu tava... Você tava sentado no banco da praça ao lado de um furto a caixa eletrônica! Eu tava sacando o dinheiro! Como que eu sabia que tava acontecendo um furto de caixa eletrônica? É porque meu carrinho tá estacionado ali, senhor! Eu tava sentado aqui, ó! Deixa eu te falar, Lu! A situação é a seguinte! O rapaz de preto aqui tava puxando o caixa e o rapaz de preto aqui tá com máscara, entendeu? Eu tô sem nada, meu senhor! Exatamente! Provavelmente o rapaz aí também, o de terninho, ele tá envolvido! Eu sou policial! Eu tava trabalhando! Não sei de nada! Essa máscara minha, se o senhor olhar... Meu nome é Zé Bostola! Essa máscara aqui é de proteção de solda de soldar! Sim, senhor! Eu tava sentado aqui, ó! Deixa eu te falar! A situação é a seguinte! O rapaz de preto aqui tava puxando o caixa e o rapaz de preto aqui tá com máscara, entendeu? Eu tô sem nada, meu senhor! Exatamente! Provavelmente o rapaz aí também aí, o de terninho, ele tá envolvido! Eu sou policial! Eu tava trabalhando, não sei de nada! Essa máscara minha, se o senhor olhar, meu nome é Zé Bostola! Essa máscara aqui é de proteção de solda de soldar! Caralho, velho! Então... Preenchei a identidade, filho? Mas eu pedi! Foi um problema! Deus tá me castigando nesse mundo! Ele tá tentando me resolver! Deus tá te castigando, filho? Sim! Então eu vou te levar pra conhecer alguém que não vai te castigar! Ah! Opa! O rapaz aqui de preto entrou a fuga ou? Fechou! Seja viatura! Opa! 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 Pega essas motos aí de quem é! Deixa eu só chegar a viatura aqui! Pega essas motos aí, vovô! Fala pra mim! Eu sou policial! Não tenho nada a ver com essa história aqui! Tanto que eu tava... Eu tava sozinho no local! Tinha acabado de sacar o dinheiro! Zé Bostola, hein! É o rapaz aqui que acabou de falar com o nome dele! Ó, meu senhor! Eu não sei o que aconteceu aqui não! Eu fui pegar... Eu fui retirar o dinheiro do senhor ali! Eu não sei o que aconteceu não! Minha Smith e o outro! Caverin Smith? Eu sou inocente! Quero um advogado! Quem que é o Caverin Smith aí? Quem que é o Caverin Smith? Sou eu aqui, senhor! Não, é dos dois aqui! Vou levar as motos pra DP! Não, tudo bem! Tá bom! Vou levar! Ô, ô, ô! Seu Guado, tudo bem? Sua mente tá ruim! Senhor polícia, a gente pode... Pode trocar uma ideia? Conversar? Pode! A gente vai trocar essa ideia! Vai conversar lá na... No... Na DP, entendeu? Sim! Até porque... Não tem porque você está... Eu não entendi de tanta... Arbitariedade já chegando dando choque! Não! Calma! Calma que a gente vai explicar pro senhor! Ah! Tudo bem! Só não quero ser preso injustamente! Não! Não vai ser preso injustamente! Ah! Tudo bem! Vamos lá! Vamos lá! Fido! Vem cá, Fido! Vem cá, Fido! Tchau! 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 E aí E aí E aí Mas é valente, com arminha na mão, coletinho é valente pra caramba Não tô com arma na mão não, tô com arma na mão Beleza, de terça Seu polícia, o senhor bateu o galo, o senhor sai voando Eu saí voando, seu polícia Infelizmente, pra mim não bateu não, entendeu? Eu também não entendi porque o senhor tá me abusando tanto Eu não tentei fugir não, seu polícia Meu filho, você tá sendo acusado que você é vagabundo Eu? Me acusado de quê? Prova aí, o que eu fiz Só que você tem que assumir seus B.O., entendeu? Se você é vagabundo, você assume seus B.O., não fica pagando inocente não, filho Oh, abaixa o bigode, hein Olha o jeito que tá falando aí, que você não me viu com nada não, hein Nem bigode eu tenho, filho, eu só tenho barba Barba de bode, bigode eu não tenho não Beleza, eu arranco a barba então Então arranca, então arranca, vai Você tá forçando, tira o gema aqui, entra aqui na cela Tira Você tá ameaçando o policial aqui, filho? Não, eu não tô ameaçando não Não, isso aí é uma arbitrariedade Arbitrariedade? É Você sabe o que é arbitrariedade? Sim, porque você me encontrou com o que ali? Você tá me chamando de vagabundo Você tá mascarado, entendeu? Que já é um crime por lei da cidade, a máscara, entendeu? E você tentou se evadir do local que tava sendo feito o furto ao caixa eletrônico Qual foi a parte de que eu te falei que a máscara é uma proteção do meu trabalho que o seu não entendeu? Então, mas aí é que tá, não existe isso de proteção do meu trabalho Ah, então E que máscara é essa que é de, que é de, que é uma balaclava de pano que vai proteger você de alguma forma Mas é isso aí, é uma máscara de solda, o senhor sabe que a gente solda metal? De sol de noite? De noite? A gente solda Solda Ah, solda Isso, a gente solda Mas existe capacete apropriado pra isso, não é máscara que você vai proteger Não, mas aqui é tecnologia avançada Entendi Isso aí é primata É tecnologia né? Aí quer dizer que você vai soldar com a máscara de algodão, entendeu, de pano Se voar faísca aí pega fogo na sua cara Que proteção é essa? Põe no por baixo, mas aqui ó, o importante é proteger o olho só Cadê meu parceiro, cadê meu amigo dredudo? Entendi O de terno que tava de terno. Mas você não tá sendo protegido pelo óculos? Seu parceiro, fala muito, parceiro. Cadê o terno? Me coloca lá na outra cela aí. Me coloca na outra cela. Não tem direito a exigir nada não. Fala da bunda, tem que ficar calado. Fala muito, fala muito. Vai se fuder, seu Jebostola, fala da puta, tá falando mesmo. Eu que vou buscar outra cadeia, eu quero outra cadeia. Vai filho, encosta ali na parede, vai. Me coloca nessa cela aí. Vagabundo. Seu polícia, cadê? Cadê meu parceiro lá, o do terno? Mandei ele embora que ele é um filho da puta. Como assim? Que respeito é esse aí, sua polícia? Que respeito é esse? O cara é burro, não tem nem identidade. Já revistou esse aqui? Ele não tem identidade não. Já revistou esse aqui, vovô? Olha só. Vovô, responde vovô. Que é, cara? Você já revistou o cara aqui, eu tô perguntando 5 vezes. Não tem nada, não tem nada. Eu aposto de barba, hein? Eu aposto no vovô. Vai filho, encosta lá na parede de lá. Não vou tirar a gema nenhuma, encosta na parede. Encosta na parede, Diogo. Ah, é você que tá falando comigo? Ah, tua voz é meio... Eu nem percebi que era você que tava comigo. É, põe um negócio de voz aí, viu? Que eu já tenho um trauma. Sim, sim. Essa voz aqui, eu pensei que era uma outra pessoa. Não tem nada. A voz do pula é normal. Deixa o negócio de voz falar. Ô, polícia, me bota nessa sala, nessa cela do lado. Que isso? Pra que tirar minhas garrafas vazias? Ô, senhor, meu senhor. Eu sou... Eu sou trabalhador de leite. Minhas garrafas vazias de leite, velho. Que que é isso? Eu não tenho nem arma. Os caras... Os caras não tem nem trabalho pra sabaiar. Você fica roubando um voto que tem garrafas vazias. Foi ele que tava... Caralho, esse desgraçado do Cala a Boca, Baiano. Eu não posso fazer nada, não, velho. Fala, filho, fala. Tá na DP. Aí, ó... Vá pra puta que pariu, Doritos. Como é que eu vou ter 200 mil, velho? Tá maluco? Isso, 200... Cala a boca, nojento. O policial falou ali. Antes de você ser vagabundo, talvez eu te entre, entendeu? O que é isso, seu policial? A partir desse momento, cada palavra a mais, eu vou botar um mês de cadeia pra vocês. Olha só. Olha só. O tempo de prisão dos senhores será 25 meses. 15 meses por tentativo de furto na caixa eletrônica e 10 meses por tentativo de fuga. Positivo? O senhor Caverin Smith, o senhor não é real primário nem aqui nem na cadeia, filho. Não é, não é real primário, nenhum dos dois. Eu sou real primário. Tráfico de drogas e tentativa de fuga, viu, senhor? Tráfico de quê? Tráfico de quê? Tráfico de drogas e tentativa de fuga da polícia. Ô, senhor Polo, a boca de esgoto, viu? Tá xingando, olha a boca de esgoto. Já é postola? Oi. Fala aí, senhor polícia. Nomezinho bonito dele. É postola não é também real primário, não. Então vamos fazer o seguinte, vou. Nenhuma dos dois é não. Falsidade aí de coisa? Eu quero falar do comando, você vai falar do comando agora. Falsidade de quê? Como é que eu vou viajar? Olha aqui, filho, se você gritar mais uma vez dentro da minha ADP, eu vou acrescentar 25 meses pra você e tu vai tomar 50 vezes 20, fechou? Toma. Vocês estão sendo presos, vocês não estão vindo aqui pra gritar ou fazer sozinho que vai ter redução. Se vocês querem redução, faça por merecer, entendeu? Educação, colabore, que é a sua obrigação colaborar e aí a gente vê se a gente dá redução. Se gritar aqui, meu querido, eu vou aumentar a sua pena em vez da redução, fechou? Já vão pegar aí 37 meses aí, entendeu? É isso. Vamos encaminhar os dois aí. Da próxima vez que o senhor for preso, o senhor conversa com a educação com o policial, o senhor colabora, que aí o policial tenho certeza que meus policiais vão dar redução pro senhor, entendeu? Debatendo com eles, eles não vão dar redução. Eu conheço eles, o menino é bom, filho. Quanto que ficou, Baiano? 30 aí? Uma vez eu tentei conversar numa boa com os policiais. 37 eu ia botar resistência aí. Não ia precisar não, mas já botei. Com licença, querido. Na verdade eu não chamei ele. Eu chamei ele de oficialzinho. Era um oficial, eu chamei ele de oficialzinho. Zé Bostolo. Ele pegou e... Ele me pegou e... O senhor tá sendo preso com 37 meses, tá bom? Como que nervoso? Por que é esse policial? Por que é esse policial? Por que é tudo isso? Vocês não acharam nada policial? É isso, é isso. É dos dois, entendeu? Pois é. Como dos dois, eu nem conheço o cara. Mas não é policial. Relaxa que o senhor trabalha na prisão lá atrás, filho. Foi eu que chamei vocês, porra. Eu não queria falar. Mas foi eu que denunciei. O senhor que denunciou? Foi eu, irmão. Ah, foi o senhor que denunciou. Foi eu que denunciou. Alô, sou polícia aí da central aí do xerife. Tá tendo um assalto aqui. O cara é perigoso. Por isso que eu saí correndo. Eu disse, ei, teve uma polícia. Ia ficar de longe só olhando. Eita, é x9 aí, vovô. Caralho, velho. É o seguinte, ô, Baiano. Então esse aqui vai passar um pouquinho mais. 50 meses lá pela x9ada. X9 ganha mais tempo, hein. A x9 tem que ficar mais tempo, né, velho? Porque lá tem um programa especial de proteção ao testemunho, entendeu? Ai, que x9. Filho da puta. Tu vai passar 500 meses da cadeia. Desgraçado. Você tem alvará pra usar essa boina? Usou polícia. Tira essa boina. Tira agora essa boina. Ai. Você não tem alvará pra usar essa boina? Você não tem alvará. Você não tem alvará. Você não tem alvará. Peça pra sair. Peça pra sair. Calma, rapaz. Eu vou explicar. Não, eu vou explicar. Peraí. Calma. Tirei a boina. Tirei a boina. Peraí, eu vou explicar. Ai. Vai ficar sem boina. Desgraçado. Eu sou esse combatente, carai. Acorde, irmão. Esse combatente é o caralho. Você não conhece esse combatente, pô. Pra você usar essa boina aí, filho, tu tem que ter um alvará do velho aqui, que é 100k dol. Entendeu? Uma multinha de 100 mil, então? É. Uma multinha de 100 mil nele aí, ó. Não, não. Pelo amor de Deus. Não, não. Pelo amor de Deus. Eu não tenho nem esse dinheiro. Não, não. Pelo amor de Deus. Eu sou polícia. Larga de habilitariedade. Olha só. Olha só. Vou te dar uma chance. Se eu te pegar usando de novo essa boina, eu vou te botar mil meses na cadeia e vou te dar uma multa de 100 mil dólares. Tranquilo. Mas eu já vou aplicar a multa. Pode ficar tranquilo. Vou aplicar aqui agora. Eu já falei que eu sou ex-combatente, carai. Pode ser ex-combatente da puta que te pariu. Não, peraí, calma. Multa aplicada, pô. Multa aplicada, pô. Não, não. Que multa aplicada, sua porra. Agora vou mandar ele. Agora vou mandar ele. Não, pelo amor de Deus. Já apliquei 100 mil de multa em 87 mil. É isso. É isso. Peraí, eu sou polícia. Que 100 mil de multa. Vai com Deus, filho. Se o senhor não pagar a multa, cada vez que te consome, deixa eu mandar o senhor 50 meses pra cadê. Que multa, rapaz. Isso aí é a boa. É muito abusivo isso aí, velho. Abusivo não. Tem que ter o alvará de boina. Vai com Deus. Mas eu já te falei que eu sou ex-combatente, cara. Vai com Deus. Vai com Deus, filho. 37 meses aí. 100 mil de multa. Vou entregar vocês a Jamal. Ajeito você, Jamal. Eu acho que vai com esse... Mãe, ô. Fala aí, Smith. Fala aí, Smith. Fala aí, não, pô. Fala aí, não. Fala aí, não. É o seguinte. Tem nada. Tem nada. Tem nada, tem nada. Outra caixinha lá, tá ligado? Vai ser um roubo daquele jeito. Dessa vez vai dar certo. Vamos pegar o caixinha lá do lago. Do 20 mil. Do lago. Aquele do lago lá. Do setor lá. Do setor do lago lá. Entrei em contato com o pessoal. Fazer a reunião. Tá ligado? De pau.